Eu venho a dizer, eu venho a dizer ao meu Salvador Que eu amo a Ti, que eu amo a Ti com meu coração Eu venho a dizer, eu venho a dizer toda a verdade Te quero, Senhor, te amo, Senhor, com meu coração Eu quero cantar, eu quero cantar de gozo e de paz Eu quero chorar, eu quero chorar de felicidade Eu venho a dizer, eu venho a dizer toda a verdade Te quero, Senhor, te amo, Senhor, com meu coração Eu venho a dizer, eu venho a dizer ao meu Salvador Eu venho a dizer, eu venho a dizer toda a verdade Te quero, Senhor, te amo, Senhor, com meu coração Eu quero cantar, eu quero cantar de gozo e de paz Eu quero chorar, eu quero chorar de felicidade Eu venho a dizer, eu venho a dizer toda a verdade Te quero, Senhor, te amo, Senhor, com meu coração Eu venho a dizer, 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 eu venho a dizer Obrigado.